Gente, estou aqui no centro de Sapucaia, falando com o Valdemir, é isso né Valdemir? E olha só que interessante, existe uma em Sapucaia, olha aqui, é aquilo que a gente vem lutando Como é que você chama lá, é uma carrocinha, como é que você chama esse equipamento? É carrinho normal, ele não tem um nome específico, é um carrinho motorizado Mas a gente pode chamar, algumas cidades chamam de cavalo de lata, tem várias denominações em outras cidades Pode ser que sim, mas eu não sei, aqui em Sapucaia não planamos não Então, estou aqui com o Valdemir, ele vai explicar um pouquinho aqui, ó Valdemir, é de uma cooperativa esse carrinho Cooperative, é da Coprevive, que faz uma parceria com a prefeitura municipal E eu não sei porque que não é divulgado em Sapucaia, porque olha que interessante Aqui só tem uma, mas dá resultado, né, porque eu vejo que aqui, ó, gente, cabe bastante coisa aqui, ó É isopor, papel, latinha, né, olha aqui, ó É muito grande, ó, a capacidade de carga é muito grande Que interessante que é Quantos litros vai de gasolina? Seis litros Seis litros E olha o que ele está me dizendo, quanto tempo dura? Olha, em torno de oito dias por aí, bem trabalhado Oito dias dura, gente, olha que interessante, Sapucaia do Sul Dá para substituir as carroças de tração animal Por essa, esse equipamento aqui, que é a gasolina Que não, então, o litro da gasolina está o quê? Quatro e pouco? É Seis litros, né? Seis litros Seis litros de gasolina, gente, dá para trabalhar muito com isso aqui Valdemir, obrigada Eu vou voltar a conversar com vocês ainda sobre isso Tudo bem, tudo bem Obrigada Obrigada, Valdemir De nada Deu boas ordens Obrigada